Você quer saber o segredo para fazer projetos de reforma aqui no Revit com desenhos e construir e demolir com poucos cliques? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e aqui no canal da Oficina Criativa nós mostramos como é possível transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twin Ocean com a nossa metodologia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é super prático trabalhar com projetos de reforma aqui no Revit, onde então as plantas de construir e demolir saem de forma automatizada. E eu vou mostrar para vocês através então desse projeto aqui, que por enquanto pessoal a gente está então visualizando a parte então final desse projeto, que é como ele vai ficar então depois de toda a reforma. E antes de eu seguir aqui com vocês, é importante eu destacar que quando a gente trabalha com Revit, a gente trabalha então com base no modelo único. Todas as plantas, vistas, elevações, todos os desenhos mesmo, eles vão partir então desse modelo único. E outro ponto também importante de falar aqui é que a gente trabalha com o protótipo da construção. Então aqui o programa Revit sabe exatamente o que é cada um desses elementos construtivos. Então aqui, por exemplo, quando eu seleciono uma parede, ele sabe que aqui é uma parede. E se eu vier aqui e selecionar, por exemplo, essa porta aqui, ele também sabe que isso é uma porta. E isso é super importante, pessoal, para a gente entender então como que funciona aqui a questão então das plantas de construir e demolir. Vou mostrar agora para vocês o resultado que a gente tem então aqui. Então aqui, por exemplo, a gente tem a vista 3D que vai mostrar toda essa parte então do construir e demolir. E aqui está então a legenda que mostra isso. Então a gente tem em amarelo tudo que vai ser demolido, em vermelho que vai ser construído e por aqui a gente também tem os elementos temporários. Que por enquanto a gente ainda não tem aqui nessa vista. Mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo como que a gente faz e a gente vai ver então essa representação gráfica por aqui também. Então aqui a gente já consegue perceber nessa vista 3D que a gente vai ter então várias partes aqui novas e que a gente vai ter aqui uma parte que foi então demolida. Vou vir agora aqui na planta para vocês conseguirem visualizar isso melhor. Então aqui a gente consegue perceber que o apartamento inicialmente, como que ele funcionava? Ele era na verdade um apartamento então com dois quartos, como vocês podem ver aqui. E o que foi feito aqui na verdade é que foi construída então essa nova parede aqui. Foi colocada essa porta e aqui foi então criado um closet onde antes era um segundo quarto. E nesse caso então ficou a suíte com um closet, certo pessoal? E além da gente ter então essa planta baixa aqui de construir e demolir, a gente costuma também pessoal ter essa parte da alteração dos pontos. Então aqui também vocês podem ver pela legenda que a gente vai ter então essa parte das paredes e dos elementos construtivos. E a gente vai ter também o mesmo para os pontos, porque quando a gente trabalha com interiores isso é algo que acontece bastante. Que a gente vai precisar também deslocar um ponto. Então vou fazer ali o projeto, vai ter por exemplo uma cafeteira que eu vou colocar ali no projeto. E o lugar que eu vou colocar ela não tinha uma tomada ali prevista. Ou aquela tomada que estava prevista vai acabar ficando ali atrás do armário. Então o que a gente faz? A gente vai então deslocar esse ponto ou então vai criar novos pontos. E pode ser também que dependendo do caso a gente precisa então demolir, tirar alguns pontos que existem ali. Então essa planta ela vai mostrar tudo isso. Então aqui por exemplo a gente vai ter esse ponto aqui que vai ser tirado. E depois a gente vai ter então aqui novos pontos que vão aparecer então aqui em vermelho. E nesse caso aqui, olha só pessoal, um ponto vai ser então deslocado. Então esse ponto que ficaria no corredor, ele foi então deslocado nesse caso aqui para dentro então do quarto. Então a gente também tem essa opção também para deslocar os pontos. E como vocês podem ver, o que ele era antes fica em amarelo e o novo vai ficar aqui em vermelho. E um ponto importante até nessa questão dos pontos é que ele também a gente já consegue visualizar essa questão das alturas. Então aqui no Revit, os pontos baixos, eles vão ser então representados aqui nesse caso das tomadas com essa simbologia aqui que é toda branca. Como ele vai ter então essa questão aqui do construir e demolir, vai ficar essa achura dessa forma aqui. Quando o ponto for médio, então aqui dá para ver que além dessa questão de ter ajustado então o local do ponto, foi ajustado também a altura, porque aqui a gente tem então um ponto médio e ele vai ficar preenchido. E se o ponto fosse então um ponto alto, ele ficaria totalmente preenchido nessa cor então de construir e demolir. E nessa planta então a gente vai ter tantos pontos elétricos, quantos pontos hidráulicos e de gás. E depois a gente vai ter também aqui a parte do construir e demolir da planta de forro. Que nesse caso aqui em específico, então não existia forro, então todo forro vai ser novo. Mas também dependendo do projeto, a gente vai ter ali algumas partes que vão ser então demolidas e outros forros que vão ser construídos novos, certo pessoal? Beleza, então agora a gente já viu o resultado. E eu vou mostrar então agora para vocês como que a gente faz então para ter esse tipo aqui de resultado. E antes disso pessoal, algo super importante de vocês entenderem é que quando a gente está trabalhando aqui no Revit, todos esses elementos construtivos que eu falei antes aqui para vocês, eles possuem uma fase de criação. Então por exemplo, vou selecionar mais uma vez aqui essa porta aqui. Notem que aqui vai ter essa opção aqui de fases. E aqui a gente tem a fase criada e fase demolida. Então por enquanto essa porta aqui em específico, ela foi criada então na fase existente e na fase demolida que está nenhum. Por quê? Porque ela não foi demolida. A partir do momento que eu vier aqui e colocar aqui, por exemplo, essa porta aqui ela foi demolida na construção nova, ela já vai sair daqui. Então notem que até ficou uma parede. Agora aqui eu não estou mais visualizando essa porta. Por quê pessoal? Porque além disso, além de todos os elementos construtivos então possuírem essa fase de quando eles foram construídos e quando eles foram demolidos. Então se eles foram demolidos. Aqui no projeto então como um todo, a gente também tem como se fosse então um filtro da fase. E a gente vai então definir o que eu estou visualizando aqui nessa vista aqui em específico. E aqui até dei um ESC para sair, então que antes eu estava selecionando a porta. A gente vai ter aqui as propriedades dessa vista 3D. E notem que aqui eu também vou ter a questão das fases. E aqui vai ter o que eu estou visualizando. Então nesse caso aqui, eu estou visualizando o projeto final. Então por isso quando eu coloquei que aquela porta ia ser demolida, ela sumiu. Se por acaso agora eu vier aqui e trocar em vez de projeto final, eu quero visualizar então o projeto inicial. Ele vai me mostrar somente o que existia aqui no início desse projeto. Então nota inclusive que a gente consegue visualizar essa questão que eu falei para vocês. Que inicialmente aqui eram dois cômodos separados. E nesse caso aqui também específico desse apartamento, não foi entregue nenhum piso de acabamento. E notem que aqui eu consigo então visualizar a laje. Não tem por enquanto o piso de acabamento. E a porta inclusive ela apareceu aqui, né? Porque ela foi então criada na fase existente. Então ela está aqui. Eu posso também vir aqui e colocar para eu visualizar então a opção de construir e demolir. E quando eu faço isso, o que está acontecendo agora aqui? Apareceu mais uma vez a porta. E notem que a porta em si, ela está em amarelo. Porque ela vai ser então demolida. E o que está aparecendo aqui em vermelho? Aqui o que está aparecendo em vermelho é então a parede que vai ser construída no lugar da porta. Então toda vez que eu for demolir uma porta, vai aparecer ali a opção para a gente então preencher esse vão. É claro que eu consigo colocar aqui também, né? Se eu quiser de fato deixar sem esse vão, a gente consegue também colocar aqui esse vão ali. Ele não vai ser preenchido também. Mas nesse caso aqui como padrão, ele vai deixar dessa forma aqui. Bom, e o que tem diferente daquela vista que a gente estava visualizando antes? Aqui vocês devem ter reparado e tem muito mais coisas, certo? Então aqui ele mostra todos os mobiliários. Porque aqui também os mobiliários foram colocados na construção nova. Mas a título então da gente conseguir compreender melhor ali a vista 3D que vai depois para a prancha. A gente consegue então filtrar o que a gente vai visualizar. Então nesse caso a gente acaba não colocando essa questão dos móveis. Então por isso que quando a gente vem aqui, olha, não estão aparecendo os móveis, tá? Mas é uma questão então de fato para a gente ler melhor essa planta construtiva. Vou aproveitar que eu estou aqui então nas pranchas novamente e vou voltar então aqui para a planta de construir e demolir. E como vocês podem ver, aqui a porta ela consta que ela vai ser então demolida aqui nesse projeto. Bom, então simples assim a gente consegue então definir quais elementos vão ser então demolidos aqui no projeto. Vou mostrar agora para vocês então essa questão do temporário. Como que funciona para a gente deixar um elemento contemporário. E vou mostrar através então dessa parede aqui. Inclusive agora pessoal, eu vou deixar então a vista 3D aqui do construir e demolir. E vou deixar também a planta baixa para a gente visualizar então em paralelo. Vou dar WT no teclado e agora eu consigo visualizar aqui ao mesmo tempo tanto o 3D quanto a planta do construir e demolir. Vou mostrar para vocês então através dessa parede aqui. E por enquanto a gente vai ter então aqui que a fase dessa parede criada é então existente. Então essa parede já existia. E ela não foi demolida. A partir do momento que eu venho agora aqui, clico e coloco que ela foi então criada na construção nova. Agora como eu coloquei que ela foi então construída depois. Quando eu der um ESC agora, vocês vão ver que já está então diferente aqui a representação. Ela já está então como uma construção nova. Então por isso que ela ficou vermelho tanto aqui no 3D quanto aqui na planta ao mesmo tempo. E agora como que eu faço para deixar um elemento como temporário. A gente precisa então que tanto a fase criada quanto a demolida sejam a mesma fase. Então se eu construir essa parede na construção nova e demolir na construção nova, ela vai ficar com um elemento temporário. Então é isso que eu vou fazer. Só que agora ao invés de eu vir aqui e colocar que foi demolido então na fase da construção nova, existe uma outra forma aqui no Revit, digamos assim que mais lúdica, para a gente demolir os elementos, tá? Então vou dar um ESC aqui, vou deixar de selecionar essa parede aqui. E aqui na aba modificar, a gente vai ter essa marretazinha aqui, ó. Que é para a gente então demolir os elementos construtivos. Então eu posso clicar aqui. E a partir de agora, quando eu clicar aqui nessa parede, ele já vai colocar que essa parede foi demolida. Então vou dar um clique. E feito isso então, essa parede ficou como um elemento temporário, já que ela foi então criada e demolida na mesma fase. E algo interessante de falar para vocês é que aqui, por enquanto, eu estou falando em existente e construção nova, né? São duas fases diferentes. Mas a gente consegue também aqui no Revit criar outras fases. Então além da construção nova, e a gente vai pensar aqui como num cronograma mesmo, a gente pode ter uma outra fase depois. E a gente pode adicionar quantas fases a gente quiser. E dessa forma que a gente consegue, então, criar, por exemplo, um cronograma de obra aqui no Revit. Nesse caso, é claro, vai ser um pouquinho diferente do que a gente está trabalhando aqui. Mas é possível também fazer isso aqui no Revit. Certo, pessoal? E um detalhe importante, então, na hora que a gente for modelar aqui todos esses elementos construtivos, a gente tem, então, aqui uma vista específica para modelar o existente. E depois, se eu for criar nas outras vistas, tudo aquilo já vai ficar como construção nova. Então, aqui no nosso navegador de projeto, a gente vai ter, então, a parte aqui de existente. E vai ter aqui, ó, modele o existente aqui. Então, eu posso simplesmente virar aqui. E agora, eu vou vir, por exemplo, aqui, pode ser numa planta de piso. E vou deixar até o 3D que ele construiu e demoliu do lado, para vocês conseguirem visualizar isso. E eu vou, então, modelar uma parede por aqui. Então, eu vou dar WA no teclado, que é o comando, então, para a gente modelar paredes. E vou criar uma parede aqui do lado. E quando eu faço isso, pessoal, notem que ela ficou com a representação, então, de existente, certo? Agora, se eu vier, por exemplo, aqui numa outra planta, e vou vir, então, aqui no navegador de projeto. E vou vir, então, aqui na parte, então, do layout. E modelar também aqui uma parede. Então, eu vou dar WA no teclado. O que vai acontecer? Ela já vai ficar, então, como uma construção nova, como vocês podem, então, visualizar por aqui. E eu posso comprovar isso, inclusive, ó, clicando aqui no elemento construtivo. E aqui a fase criada da construção nova. E quando eu clico, então, nessa parede aqui, a fase criada está como existente. Então, dessa forma, a gente consegue ganhar muita agilidade na hora que a gente vai, então, modelar toda a parte do levantamento, né, desse projeto. E depois, quando a gente for, então, criando os novos elementos construtivos, já que eles já vão ficando automaticamente como uma construção nova. Certo, pessoal? Viram como é super prático trabalhar com projetos de reforma aqui no Revit? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri